Papa Francisco se reuniu hoje no Vaticano com estrelas da comédia de todo o mundo, incluindo brasileiros. Mais de 100 artistas participaram do encontro, entre eles, ícones das telonas como Whoop Goldberg e Chris Rock, e das telinhas como os apresentadores Jimmy Fallon e Stephen Colberg. O Brasil foi representado pelos comediantes Cacau Protássio e Fábio Porchat, que registrou nas redes sociais a interação com o Papa. O momento, é claro, foi marcado por uma gargalhada de ambos. Diante dos ilustres convidados, o Papa disse que não há problema em fazer piada com Deus, desde que não seja ofensiva. Para Francisco, diante de uma era com tantos acontecimentos negativos, os comediantes são uma fonte de serenidade, e que o dom de despertar sorrisos nas pessoas faz com que Deus também sorria. porque me faz prender as coisas becomes... Obrigado. Obrigado.